Salve, populi! Quem vos fala é Fábio Grácia e o Draco. É, pessoal, chegou aquele momento maravilhoso. Não, mentira, não chegou, não. Chegou, não? Não. Porque hoje é dia 1º de abril! É, o dia maravilhoso é amanhã. Ah, é. Mas é isso aí, galera. Sexta-feira, 1º de abril. Estamos aqui, mais uma vez, trazendo todo esse monte de coisas que chegou durante a semana e a gente tem muita coisa pra falar sobre isso. Desculpa aí, não é mala, não. Estou acometido de um terço alzinho aí, então não vou gravar aqui igual o Rock Balboa depois do... de brigar com a Paula. Beleza? Mas esse programinha de meu Deus aqui é chamado de... Tá na loja! Toca a vinheta! É isso aí, galera. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos todos pelo apoio que estão dando pela loja. O apoio de vocês é fundamental pra que a gente esteja de pé. Continue vendendo quadrinhos. Sim, estamos aí, ó. Vivos, fortes e... Vambora! Esse programa aqui é patrocinado e também patrocina. Já vamos falar agora. Patrocina pela camisetaria As Baratas, a melhor camisetaria deste país. Logo mais tem produção nova e modelos reimpressos. Tá aqui, ó. Tô com a minha da morte. Muito louco. A camiseta é muito bonita. Então depois entra no site do Baratão que tá cheio de ofertas. E também a gente apoia o Universo HQ e o Confins do Universo. Se você não é apoiador, apoie lá também que essa semana a gente vai soltar uma parada muito legal pros apoiadores que apoiam lá o Catarse, né? E bora lá chegar a 700 apoiadores. Beleza? Então é isso, pessoal. Antes de mais nada, vamos começar a falar de tudo que chegou aqui. Tinha muita coisa. Começar pelo Pipoca e Lanquim que a gente tá falando muito foda aqui, mano. Começando por Eric, Stormbringer. Muito bonito. Papel pólen. Levinho. Edição impecável, como sempre, né? Uhum. E esse daí acabou e a gente teve que trazer mais, viu? Ó, um que acabou mas foi da primeira vez. Esse daqui é uma reimpressão aqui. Moe Shadow. E impressionantemente eles conseguiram fazer o mesmo preço, tá? Lembrando que assim, a gente tá com 20% de desconto em todos os lançamentos e impressões que chegam, chegou aqui por um mês. Então vai pegar até mais barato, tá? O que chegou aqui também foi Tarzan, o Senhor da Selva nessa edição maravilhosa do Pipoca e Lanquim. Também tinha acabado. Isso daqui foi um sucesso de vendas na pré-venda. Chegou aqui na loja e esgotou também. E trouxemos mais. É isso aí, ó. Cara, nada mais, ninguém mais, ninguém menos que Roy Thomas e John Buscema. Nossa, isso aqui, vou te falar, hein. A gente não calculou o tanto de pessoas que não... A gente teve que pedir mais. Tive que pedir mais. porque olha... Absurdo! Agora quer continuar por onde, meu amigo? Para os mangás daqui, eu tenho coisa pra falar. Uma Vida Imortal, número 4. Aqui o Log Horizon. Esse daqui é o número 6. É uma novel. Hyper Ventilation, BL aí, pra quem curte. E aqui, ó, o Rei de Lata, volume 2. Cara, isso é muito bom. Vale muito a pena, hein. Trabalho assim, é nacional, papel coucher, todo colorido. Coming Rider Black, o mangá. Pra quem gosta de nostalgia, muito bom. Exatamente. Aí terminamos o Alien Pop, vamos para... Panini. Panini, chegou coisa pra cara. Eu vou começar por aqui, ó. Ryo, número 9. Hanako, número 12. Spy Family, número 8. Mal, número 7. Namorada de Aluguel, número 10. E reimpressões dos volumes, 1, 2 e 3 de Jojo, Phantom Blood. Essa é a primeira parte. Olha, então pode pegar tudo aí com 20% de desconto, já que estamos falando de reimpressões. Vamos lá, hein. Vagabond, número 27. Tá saindo que nem água, porque a galera tava procurando demais esses números. O 28, o 29, o 30, e o 31. Aí comigo tem aqui o número 22, 23, 24, 25 e 26. Então tem uma bela sequência aí tirando alguns que ainda estão no site. É. A gente tem do 22 ao 31. Vamos falar de coisa nova. A Onoflag, número 8. Esse é o último volume. É o último. Fechou. Por isso que ele é 20, é laço. Come e não consegue se comunicar, volume 2. Uma comédia muito boa, hein, pra quem curte aí. É, se você come, você não consegue se comunicar. Você tá de boca cheia. Aqui, ó, Black Butler. Vamos falar nisso. Esse daqui é o volume 31. Esse aqui, nossa senhora, hein, é mais raro que cabeça de bacalhau. George Bizarre Adventure, essa é a parte 4, número 6. E por falar em comida, temos aqui, ó, Food Wars, número 34. e 4. A gente já tinha trazido 35, esse daqui tava no Gap, veio também. Lembrando que ele faz, junto com o 35, uma espécie de álbum de família aqui. completa assim, mó bonito. A hora que você comprar aqui na Comic Bon, você pode juntar os dois que você vai ver. Outro que é muito bom é Fire Force, número 24. E por falar em coisa boa, tá aqui, ó, o Dragon Ball Kanzenbun. Esse daqui é o número 19. Vale muito a pena, hein? Trazendo mais reimpressões, temos os números 36, 37, 38, 39 e 40 de Berserker. Top 10 maiores mangás do planeta. Muito bom. Noragami, número 24. O pessoal tava esperando esse número aí, hein? Uhum. E vamos já falar, vamos puxar aqui de mangás. Aqui, ó, Turma da Mônica Jovem, esse daqui é o número 58. Ele compila duas edições, a 31 e a 32 da antiga. Tá aqui na nossa mão. Vamos falar também aqui, mas de mais Turma da Mônica. Sim, Mônica. Ó, fala dos almanacs, então fala dos regulares. Ó, almanac número 7 da Cebolinha, Mônica e Cascão. E aqui, ó, temos aqui o Chico Bento, 14, Cebolinha, 14, Magali, 14, Turma da Mônica, 14, Cascão, 14, e Mônica. 14, é isso aí, pessoal. Super Filhos, número 3. A gente tá vendendo aqui o álbum de figurinhas do Batman. Pra quem curtiu aquele filmar, agora a gente tem o álbum aí. Aqui, ó, um livro ilustrado, mas, é, 30 figurinhas por 31, mas esse preço tá errado, porque no site da Comic Book você encontra com 20% de desconto. Você também pode comprar o pacote aqui com 20 figurinhas, com 20 pacotinhos também, com esse desconto, ou esse blister aqui também, tá, é, que são 30 figurinhas, também, vem um pôsterzinho. Número 2 de Horshark por Tom King, do DC Black Label. Temos aqui nova fase do Lanterna Verde, pós, é, estado futuro, então esse daqui é o estado pós futuro, beleza? Aqui, ó, esse aqui é o volume 1. O que entra na nova fase também é a Asa Noturna, que tá sendo elogiadíssimo, tá todo mundo atrás. Já tá acabando no site, e aqui também temos, ó, o Batman, número 4, da mensal. Do Batman também, um especial, do Lendas Urbanas, Bandoleiro. Muito foda. E você que é um vermin, que nem eu, que gosta da nostalgia, aqui, ó, a saga do Superman, esse daqui é o volume número 12. Agora vamos para Marvel. Começando por Star Wars The High Republic Adventures, o monstro do pico do tempo. Muito louco. Aqui, ó, o Doutor Estranho, esse aqui é do Marvelverse, é baratinho, fininho, e tem aqui várias histórias bacanas, né? Muito boa esse vídeo. Uma quarentenazinha, bem legal. É uma mini-antologia. Quarteto Fantástico, número 9. E Vingadores, número 37. Começando essa minissérie aqui, Carnificina Extrema, Infestação, número 1 de 2. E aqui, Star Wars The High Republic, esse daqui é o Adventures 2. Beleza? É o segundo já que sai, hein? X-Men 37 da fase do Jonathan Rickman e esse é meu. Agora vamos para os encadernados capadoura da DC e a gente vai para os encadernados capadoura da Marvel. Você tinha falado... Ah, tá. Não, pera aí. Ó, aqui, ó. Esse você tem que ter a sua coleção, cara. Tô igual esses Jigitubers safados. Olha aí, ó. É, Universo DC por Alan Moore. Os caras deram um jeito de colocar aqui, cara. Nossa, muita gente vigilante, Batman anual, o que aconteceu ao Homem de Aço. Cara, tem muita coisa bacana. tem tudo aí, mano. Tem, tem. Lanterna verde. Tudo pela ótica do mago supremo dos quadrinhos. Já é o Batman por Tom King número 4, A Vingança de Bailey. E esse daqui que nem chegou e já tá acabando. Aqui, ó, o Sweet Tooth, o Retorno. Esse daqui é um spin-off, né, da série que fechou em três volumes. Beleza? É o terceiro, inclusive, que tá com desconto lá no site. Dá uma olhada lá, dá uma olhada lá. Agora eu vou falar de Encadernados da Marvel. Encadernados da Marvel. Aqui, ó. Osma de Os. Já saíram dois, né, do Mundo de Oz, né, e esse aqui é o mesmo autor do Deadpool de Fadas, que tá saindo pela Hyperion Comics. Muito bom. Deadpool, A Guerra de Wade e Wilson pelo Marvel Essenciais. Esse é o Cavaleiro das Trevas do Deadpool. Exatamente, mano. Vale muito a pena. E por falar em Cavaleiro das Trevas, Frank Miller, temos aqui A Volta do Demolidor de Frank Miller e Klaus Jansson. Aqui, ó, esse daqui é o volume um daquela coleção histórica, daquela fase maravilhosa, que tava esgotada há muito tempo. Perdeu? Achou! E tem 20% de desconto. Fala de antologia que você tava falando. Antologia do Doutor Estranho. De fato, essa é a antologia mais bonita com essa capa aqui, ela é meio prateada pra você que quer assistir o filme, não conhece nada de personagem, conhece, quer umas histórias clássicas, aí, ó. Tem aí, tem várias histórias bacanas, inclusive Juramento. É, tem a primeira história dele. Tinha saído pela, acho que era pela Salvati, né? Muito foda. Outro relançamento aqui, uma reimpressão, tá aqui, ó. O X-Men Grande Design, tava dificílimo de achar essa obra maravilhosa do Ed Piscor, eu adorei. Já tem na minha coleção desde que saiu a primeira. Se você perdeu, tá aqui, e a gente tem os outros também. E vamos falar, vamos falar agora de outras editoras aqui, Comics Zone, mas vamos começar pela editora Mino, chegou aqui. Fade Out. Chegou, acabou, e não acabou tão devagar não, igual o título sugere, viu? Acabou rápido, a gente teve que trazer mais, cara, acabou no dia, tudo que a gente trouxe. Vencedor de Prêmio Eisner, aqui, ó. A gente chegou a falar disso no último Tá Na Loja. um baratão aqui. Exatamente. Então, tá aqui, ó, tá aqui. E dessa dupla, já tem uma pré-venda no nosso site. Exatamente. Dá uma olhada nas nossas pré-vendas lá, que tudo que tá lá tá com 30% de desconto, a hora que chega aqui fica com 20%. Chegou também Cidade, aqui, ó, do Comic Zone, muito foda, ficção científica de primeira, como. Outro, uma reimpressão aqui, Sherlock Time tava esgotadaço, aqui, ó. Oster Hell de Bretia, olha que dupla, que dupla, tipo, mira, tá aqui, ó. Então, se você perdeu a última vez, agora vai ter a chance de ter novamente. Com 20%. Com 20%. A gente trouxe uma parada muito legal aí, pra você que gosta de RPG, que gosta de mundo medieval, e você quer jogar, mas não quer ler aquele milhões de coisas e tal, curte jogo de tabuleiro, tá aqui, ó, pela Devir, as lendas de Andor. Isso daqui é praticamente um RPG de tabuleiro, é bem bacana mesmo. Você joga, você pode jogar com vários personagens aqui, ó, são ao todo aqui, são quatro personagens jogáveis, né, você pode jogar de dois a quatro jogadores, né, duração aí de uma hora até uma hora e um pouquinho assim, né, de dez anos pra cima já consegue jogar, os personagens evoluem, né, aí o mestre do jogo, o mestre do jogo é o próprio jogo, cara, você vai puxando as cartas assim, você tem a missão no geral e você tem algumas outras missões pra você fazer durante o jogo. Você consegue evoluir o seu personagem, tem muita coisa bacana pra fazer aqui. Cara, diversão aqui pra família toda e junto uma grana você e seus amigos aí pra bater o RPG de mesa que praticamente, né, é, raiz. Tá aqui, ó, bem legal, uma coisa muito prática. Eu acabei trazendo esse jogo porque muita gente quer jogo de RPG, mas às vezes quando pega o livro, né, acaba dando uma desencantada porque tem que ler muita coisa, tem que fazer ficha, é. Tem que fazer um grupo muito grande, a partir de duas pessoas você já consegue jogar. Ah, eu não tenho mestre, o mestre é o próprio jogo, perfeito pra quem quer começar. Simplifica tudo, cara, simplifica tudo, vamos fazer o jogo andar, lendas de Andor. Certo, e como é que faz pra comprar tudo isso aqui, meu amigo? Acesse nosso site comicboom.com.br, é só comic shop, é um clique de você. Ou venha na rua Tijuco Preto número 361, pertinho aqui do centro de São Paulo, no metrô Tatuapé, nós estamos muito perto aqui do metrô Tatuapé. A gente fica de segunda à sexta, das 11 da manhã até as... Sete da noite. Sete da noite, ou de sábados e feriados, que a gente vai das 11 da manhã até as 5 horas da tarde, então aproveita, dá pra comprar pelo site, pedir pra retirar aqui na loja também, beleza? Não esquece de apoiar as lojas de quadrinhos, comprem com as lojas de quadrinhos, comprem com a Comic Boom, apoiem o Universo HQ também. Comprindo no site, você ganha um cashback de 15% de desconto por suas próximas compras, frete grátis acima de R$249, não tem desculpa pra não comprar aqui, cara. Não tem desculpa e tá tudo com 20% de desconto lançamento por pelo menos um mês e as pré-vengas com 30%. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Não se esqueça de curtir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, estamos em todos os lugares, tem o Twitter também, o nosso grupo secreto no Zap. Eu vou deixar a descrição aqui da nossa Linktrip pra você entrar e seguir a gente de tudo quanto é jeito aí, ficar por dentro de tudo quanto é promoção, lançamento e as demais palhaçadas que a gente vai aqui na loja. É, a gente faz muita coisa. Beleza? Então é isso aí, pessoal. A gente vai nessa aí. Bom final de semana. Valeu! Falou!